Olá galera, eu sou mais um fã do Fusca na América e estou aqui para pedir para todo mundo entrar no crowdfunding e ajudar o Nauro e o seu Fulca e até a Rússia na Copa do Mundo. Vamos lá para esse projeto que é no mínimo divertido, brasileiro e especial porque é de Fusca.